E é hora de mercado imobiliário por aqui, nós estamos com Silvia Canabarro, que hoje nos traz uma novidade, não é Silvia? Tudo bom, Carmen? Sim, hoje eu trago a pedido das tuas telespectadoras, do pessoal aí que assiste o nosso quadro do mercado imobiliário, salas comerciais. Até porque, Carmen, o home office agora é uma opção e não mais a única alternativa, né? As pessoas já começaram a voltar para os seus espaços de trabalho, então hoje eu apresento para vocês uma excelente sala comercial, Carmen, na Lucas de Oliveira. Bom, localização maravilhosa, qual é o ponto da luna? Maravilhosa, aqui no alto do Monte Serrat, né? Quase esquina com a Anitta Garibaldi, uma sala, Carmen, montada, completamente montada. Antes, quem trabalhava nesta sala era uma design de interiores, né? Então ela está muito bem montada. Muito bem montada, assim, uma decoração limpa, uma decoração elegante e que tenho certeza que agrada o gosto de todos e que pode realmente servir para vários tipos de atividades. Claro, para vários segmentos. Exatamente. O prédio, né? É muito bom, com uma portaria comercial, em horário comercial, maravilhosa. Um restaurante na parte de baixo. Existe também a possibilidade dos visitantes conseguirem colocar o carro no espaço, né? Apesar de que aquela zona tem bastante espaço para estacionar, né? Tem, mas existe essa possibilidade até em função de segurança, né, Carmen? Que a gente nunca pode esquecer. Então, uma sala montada, onde você vai encontrar uma recepção com duas belas poltronas, já com um tecido muito elegante, muito neutro. Na sequência, nós temos a parte de escritório, né? E depois temos uma sala de reuniões. Ai, foi bem grande. Sim, onde ela comporta uma mesa, né? Com cadeiras para que vocês possam fazer as reuniões com os clientes, né? Seja qual for o segmento, conforme a Carmen colocou. Então, assim, ó, a Carmen é uma excelente sala. Já tem na sala dois splits, toda a parte de armário. É só entrar, então? Sem obra, sem nada. Sem obra, sem nada. Maravilhoso. E com todo o revestimento de alto padrão. Tecidos nas paredes, né? Um lavabo super acolhedor para os clientes. Percianas automatizadas. Valeu andar, assim, né? É no quarto andar. Maravilhoso. Então, assim, ó, gente, num empreendimento semi-novo, né? De 2013. Então, nós estamos falando de um prédio de nove anos e realmente é um semi-novo. Não, e o bom é tu entrar sem obra, sem nada. Tu não gasta nada e feito por um especialista. E feito por um especialista, onde o empreendimento tem salas, onde tem profissionais como advogados, como médicos. Então, é um padrão muito bom e com um ticket maravilhoso. É isso aí, virada de ano, gente. Tem que botar tudo no lugar, não é? Então, é a hora de adquirir uma sala comercial prontinha já para entrar. Exatamente. Seja para investimento ou seja para você mesmo usar, que agora já não temos mais a sua obrigação de home office. É só você me ligar para 9971414 que eu vou ter o máximo prazer de apresentar a vocês essa sala impecável. E para quem precisar, a Silvia também avalia, não é? E vende seu imóvel, não é? Com certeza. Semana que vem tem mais Mercado Imobiliário com Silvia Canabarro.